Esca loba loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde! E os cientistas ficaram impressionados com os resultados inesperados da sonda Parker Solar Probe da NASA. Mas por que esses dados são inesperados? É isso que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. E antes de começar o vídeo, deixa eu pedir pra vocês se inscreverem no canal, porque se inscrevendo no canal, vocês ficarão sabendo tudo sobre o Sol, sobre as estrelas, sobre a Lua, e vão impressionar as pessoas em qualquer roda de conversa. Pode se inscrever no canal, só clicar nos botões que estão aqui abaixo. A sonda Parker Solar Probe da NASA fez o seu voo de maior aproximação do Sol em agosto de 2018, lá no ano passado. Enquanto ela fazia isso, ela infelizmente derreteu. Fim da missão. Agora eu vou falar pra vocês uma receita de pão de queijo, só que feito de feijão, olha só que inovador. Os ingredientes são. Tô brincando, galera. A sonda aguentou o calor, ela não foi destruída, e ela foi coletando grandes quantidades de dados usando seus instrumentos científicos de ponta, a uma distância de 24 milhões de quilômetros da estrela. Missão essa que também bateu outro recorde, a de maior velocidade já vista em um objeto feito por humanos. Agora os cientistas estão começando a divulgar o que aprenderam com os dados coletados. Quatro novos artigos publicados na revista Nature revelam novas descobertas que podem reescrever a maneira como entendemos a forma em que as estrelas nascem, evoluem e morrem. Parece até a chamada do Globo Repórter, né? Quem são as estrelas? Onde moram? Como vivem? E essas descobertas também poderiam nos ajudar a encontrar novas maneiras de proteger os astronautas das duras condições espaciais durante as viagens de longa distância através do Sistema Solar. É, se você ir para Marte hoje, é bem provável que você pegue um câncer durante a viagem. Stuart Bale, pesquisador-chefe do conjunto de instrumentos a bordo da sonda, explica que a complexidade já era alucinante quando começamos a analisar os dados. Agora, segundo ele, eu me acostumei, mas quando mostro aos colegas pela primeira vez, eles ficam impressionados. A descoberta mais surpreendente que as equipes fizeram foi que os campos magnéticos que emanavam de nossa estrela pareciam girar para frente e para trás de uma maneira totalmente inesperada, causando alguns distúrbios locais que os cientistas chamaram de retrocessos, que podem até fazer com que eles voltem para o Sol algumas vezes. A causa desses efeitos reversos ainda é um mistério para os cientistas, mas eles podem, eventualmente, nos permitir a entender como a energia flui para longe do Sol e por todo o Sistema Solar. As ondas foram vistas no vento solar desde o início da era espacial, então foi assumido que quanto mais perto do Sol, as ondas ficariam cada vez mais fortes. Mas não era esperado ver elas se organizarem nesses picos de velocidade estruturados e coerentes. Os cientistas também descobriram que a radiação do Sol vaporiza partículas de poeira cósmica ao seu redor, deixando uma zona de 5,6 milhões de quilômetros livre de poeira. Eles também descobriram que os ventos solares giram em torno do Sol em velocidades quase 10 vezes maiores do que o previsto pelos modelos padrões. A missão também marca a primeira vez que fluidos de vento solar foram observados ainda girando em torno do Sol, em vez de disparar a má velocidade perpendicular da estrela, o tipo de trajetórias retilíneas que observamos daqui da Terra. O Sol é a única estrela da qual podemos examinar isso de perto. Obter dados na fonte já está revolucionando a nossa compreensão da nossa própria estrela e estrelas em todo o universo. E essa pequena espaçonave está passando por condições brutais. Gente, ela está voando em direção do Sol. Eu fujo do Sol. Eu sou quase um morcego, né? A toa que eu gosto do Batman. E essa sonda está lá, aguentando temperaturas absurdas para enviar para a Terra informações surpreendentes e, por que não, emocionantes. Para este que vos falo, essas informações me emocionam mais do que o final de Game of Thrones. A sonda tentará se aproximar ainda mais do Sol durante o encontro em 29 de janeiro de 2020, no mês que vem. Ah, e antes de terminar o vídeo, deixa eu falar uma coisa bacana aqui. Eu participei lá do canal Tá Explicado, e lá eu expliquei o que aconteceria se a Terra fosse realmente plana. O vídeo ficou bem bacana e o link dele está aqui embaixo na descrição. Vão lá e vejam como essa teoria da Terra plana não se sustenta. E de quebra, peguem aí mais argumentos para refutar aqueles caras malucos que insistem nessa teoria maluca. O link do vídeo está aqui embaixo na descrição. E se você quiser apoiar este canal, você pode comprar minhas camisetas lá na Chico Rei, como essa que eu estou usando aqui. É o Darth Vader boladão, ela brilha no escuro. Se eu desligar as luzes aqui, ele vai ficar brilhando e vai assustar as pessoas. E você pode comprar também meu livro do Atom, a Buraco Negro, que é uma introdução para a astronomia. Fala muito bem do Sol ali. Muito bem do Sol, como se eu estivesse falando mal dele, como se fosse livro de fofoca. Mas não é livro de fofoca, é um livro sobre ciência. Para comprar tanto a camiseta quanto os livros, tem link aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de avaliar ele. Isso é muito importante para o canal, para a relevância desse canal aqui nesta plataforma. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E hasta! Um grande abraço para vocês.